A gente volta ao vivo com o Albert Silva, gente, por quê? Parece que tivemos um problema aí no terminal rodoviário de Três Lagoas e o Albert Silva é quem tem uns detalhes pra gente, Albert. Pois é, bom dia pra toda a nossa audiência. Nós estamos aqui no terminal rodoviário de Três Lagoas e a gente se depara, olha só, com essa situação aqui, ó, rachaduras, e não é qualquer rachadura, não. É uma rachadura que chama muita atenção, ó. O pessoal aqui da prefeitura veio aqui, já interditou aqui o local, né, mas assusta muito, porque a cada dia os frequentadores que passam aqui pelo terminal rodoviário, né, eles estão preocupados, por quê? Porque a cada dia que passa, a cada hora que passa, essa rachadura vai ficando maior, né. Então o pessoal aqui vem relatando aqui que cada dia que passa a rachadura vem ficando maior. Eu vou conversar aqui com a Amanda, né. Amanda, a Amanda trabalha aqui no terminal rodoviário, né, Amanda. Quando que começou essa rachadura, Amanda? De quarta pra quinta-feira. Na quinta-feira de manhã a gente chegou aqui pra trabalhar, estávamos aqui conversando e conversando com a supervisora aqui do terminal, né, que cuida aqui do terminal. Aí ela reparou que tinha aumentado a rachadura, né, porque estavam só umas marcas normais. Aí ela falou, parece que aumentou, eu falei, aumentou mesmo. E daí por diante, todo dia de manhã a gente chega e está um pouquinho maior, um pouquinho mais aberto. Cada dia, então, o que vocês vêem é uma rachadura diferente. Exatamente, a rachadura está aumentando a cada dia. Durante o dia você olha e assim está normal. Amanhã você pode vir aqui que vai estar um pouco mais aberto. A prefeitura esteve aqui, isolou o local, né? Isso, a prefeitura, acho que é guarda civil, tudo certinho. Ontem eles olharam, já tirou o pessoal das lojinhas aqui, até por não acontecer coisa pior, né? No dia do fato, alguém escutou algum barulho aqui ou não? Foi simples, foi tranquilo. A gente estava conversando, olhamos na parede e estava lá a rachadura só. Mas graças a Deus não fez barulho nenhum, nada aconteceu, não. Assusta, né, Amanda? Assusta, né, porque querendo ou não, né, e também os pessoal que trabalham aqui, né, ficam um pouco prejudicados, porque querendo ou não, o final de ano chegando e tudo mais, mas primeiramente todo mundo livre, né, digamos assim, não acontecer coisa pior. Espera que a gente arrume isso aqui o mais rápido possível também, né? O mais rápido possível, sim, com certeza, o mais rápido possível. Obrigado, eu conversei aqui com a Amanda e olha só, a gente vai mostrar de novo, porque é o seguinte, ó, a rachadura aqui é bem, chega a assustar a gente, ó. Cada hora que passa, essa rachadura aqui vem se abrindo mais, e isso causa um pouco de medo e estranheza para quem frequenta aqui o terminal rodoviário aqui entre as lagoas. O pessoal da prefeitura já esteve aqui, o pessoal da defesa civil também, inclusive já interditaram, né? E aí a gente espera que nos próximos dias ou nas próximas horas, né, tenha, né, o pessoal resolva esse problema aqui na rodoviária, aqui no terminal rodoviário, porque, né, é uma situação que preocupa, assusta muito, prejuízo para quem tem as lojas aqui dentro, aqui do terminal rodoviário. Eu volto com vocês aí no estúdio.